É putaria Eu comprei uma casinha Número 69 na rua da putaria Vai começar a putaria Pode chamar as amiguinha Que eu vou convocar Os amigos também E as cachorra vem As piranha vem As tretina vem Eu comprei uma casinha Número 69 na rua da putaria Pode chamar as amiguinha Que eu vou convocar Os amigos também E as cachorra vem As piranha vem As cretina vem 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 sentar na pique e desce Sobe, desliza e mexe Com a bunda no pau Com a bunda no pau Volta por cima da rola Sai de cima e senta Ota tá sensacional Tu tá sensacional É putaria Eu comprei uma casinha Número 69 na rua da putaria Vai começar a putaria Pode chamar as amiguinha Que eu vou convocar Que eu vou convocar Os amigos também E as cachorra vem As piranha vem As piranha vem As cretina vem 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 sentar na pique e desce Sobe, desliza e mexe Com a bunda no pau Com a bunda no pau Volta por cima da rola Sai de cima e senta Ota tá sensacional Tu tá sensacional É putaria Vem 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 Tchau, tchau Tchau